Françoise Forton morre aos 64 anos no Rio. Filha de pai francês e mãe brasileira, artista carioca estreou ainda adolescente na TV e em mais de 50 anos de carreira fez mais de 40 novelas. Ela estava tratando um câncer. Assista agora em Últimas Notícias. A atriz Françoise Forton morreu aos 64 anos neste domingo. 16, no Rio. Ela estava tratando de um câncer, internada havia quatro meses na Clínica São Vicente, na zona sul da cidade. A doença começou na região da Bacia da Atriz e posteriormente chegou aos pulmões. Françoise Forton nasceu no Rio de Janeiro no dia 8 de julho de 1957, filha de pai francês e mãe brasileira. Sua estreia foi ainda adolescente, em 1969, na novela A Última Valsa da Globo. Desde então, ela fez mais de 40 novelas e diversas outras participações na TV. Um dos papéis mais marcantes foi a personagem TT, de Estúpido Cupido, que retratava a sociedade brasileira da época. Em mais de 50 anos de carreira, fez outras novelas de sucesso como Bebê, Abordo, 1988, Tieta, 1989, Meu Bem, Meu Mal, 1990, Perigosas Peruas, 1992, Explode Coração, 1995, O Clone, 2001, e Love Paraisópolis, 2015. Sua carreira no cinema também teve mais de cinco décadas, com filmes como Marcelo Zona Sul, 1970, Jardim de Ala, 1988, e Coração de Cowboy, 2018. Ela também participou de diversas montagens de teatro nos últimos anos e ganhou prêmios como do Festival Internacional de Angra, em 2011, por Chopin Send. Ela deixa o marido, o produtor cultural Eduardo Barata, e o filho, Guilherme Fouton Viotti.